Hora de decolar para Londres, Felipe Killing já está aqui entre nós para a gente falar da tensão cada vez mais crescente no Oriente Médio. Teve uma reunião hoje e o governo de Israel discutiu justamente como responder ao Irã que atacou, que bombardeou o Irã, que bombardeou Israel na semana passada. A expectativa de como vai ser a resposta, né Killing? Boa tarde, boa noite já na Europa. É verdade, Adriana, boa tarde a você, Renan e Ju e a todos que nos acompanham. O mundo está aguardando ansiosamente por essa resposta de Israel ao Irã. O governo israelense disse que irá revidar. O ministro da Defesa, Yoav Galantz, chegou a afirmar ontem que seria uma resposta letal, de surpresa, precisa aos 180 mísseis que a República Islâmica lançou na semana passada contra território israelense. Ontem, inclusive, a gente até falou aqui que o Benjamin Netanyahu, o primeiro de Israel, conversou por telefone com o John Biden, o presidente americano, porque eles estão coordenando essa resposta. E aí tem a notícia que sai de jornais israelenses que o governo de Israel vai votar, né? O gabinete próximo de Benjamin Netanyahu vai votar como será essa resposta. A gente sabe que é um gabinete linha dura, é um gabinete que apoia as guerras e aí preocupa bastante, porque pode ser uma resposta violenta, escalando ainda mais toda essa crise no Oriente Médio. Enquanto isso, há também a informação de que o centro de Beirute, capital do Líbano, foi bombardeado. E, segundo a imprensa de Israel, o alvo seria um alto comandante do Hezbollah, portanto, o exército israelense mantendo aí essa estratégia de acabar com toda a liderança do grupo xiita. Então, portanto, essa explosão seria aí uma operação para matar um alto comandante do Hezbollah. Ficaremos de olho nas movimentações no Oriente Médio e, Kylian, aproveitar sua participação aqui para falar de um outro tema, mudando completamente de assunto, falar de esporte, uma aposentadoria importante. Rafael Nadal anunciou a aposentadoria do tênis, o sonho de algumas pessoas, né? Se aposentar aos 38 anos de idade, mas trabalhou bastante, se esforçou muito, né? Fisicamente. E não só isso, com 220 milhões de dólares na conta, não dá para reclamar. Não mesmo. Sabe, com a aposentadoria encaminhada, Rafael Nadal, só em premiação ele ganhou 134 milhões de dólares. Ele é apontado como um dos maiores tênistas da história, muito por conta da disposição física, da garra, muito agressivo dentro de quadra, mas esse estilo de tênis também resultou em diversas lesões ao longo da carreira, no joelho, no quadril e no vídeo em que ele postou falando da aposentadoria, citou justamente esses problemas físicos, né? Ele vem jogando com muita dificuldade, mas ainda teremos a última dança, né? O último capítulo. Rafael Nadal afirmou que ainda vai disputar a Copa Davis, então ele vai representar a Espanha. Esse torneio vai acontecer a fase final mês que vem em Málaga, então diante dos espanhóis terão a última oportunidade, né? Os espanhóis de ver de perto o Rafael Nadal. Já vi ele jogar de perto, fui um privilegiado, cobri o Roland Garros algumas vezes, o entrevistei. E ele é um cara sensacional dentro de quadra, fora também um sujeito muito inspirador, mas infelizmente a vida de esportista é assim. Quando você chega ali perto dos 40 anos, na maioria dos esportes já está na hora de se aposentar. Pois é, maravilhoso e um gato, né, gente? Tá falando sobre mim, né? É, claro, tá bem. Você joga tênis feito ele, não? É um pouquinho pior, um pouquinho. Mas você acompanha? Você gosta, não? Acompanho, eu jogo tênis, eu acompanho, eu cobri o Roland Garros, cobri o Wimbledon também, então sempre que dá eu vejo... Teve uma final de Nadal e Federer, por exemplo, em 2008, que às vezes eu assisto no YouTube. Um dos melhores jogos da história. Maravilhoso. Durou quase 5 horas, mas é um jogaço. Ó, eu vou deixar uma dica aqui, que eu não acompanho com frequência, assim como você, mas gosto também, gosto sobretudo da obsessão pela excelência. Eu acho que eles têm uma coisa que é muito exemplo pra todo mundo. Tem um documentário que é na aposentadoria do Federer, chama Federer Os Últimos 12 Dias. É sensacional o documentário e mostra essa despedida do Federer, inclusive a relação de amizade que eu não sabia que existia entre os rivais, Nadal e Federer. Nadal que se aposenta agora. Eles foram grandes amigos, grandes rivais, mas também grandes amigos, são grandes amigos até hoje. Vale muito a pena o documentário. Beijo, Killing. Gato, Killing. Até embaixo, eu assisti, eu assisti, é sensacional mesmo. Não é? Beijo, até mais, Jordada Bante. Valeu. Vale a pena, até mais. Agora, até mais.